O Vila não vem conseguindo furar o bloqueio desses times, principalmente da parte de baixo da tabela. Boa noite, Guilherme. Obrigado. Assim, o campeonato vai afundando, vai ficando difícil, né? Acho que todas as equipes têm passado. O esporte está fazendo um momento complicado. O Vitória passou recentemente. A gente estava a seis pontos na frente do Vitória. O Vitória fez duas vitórias aí, nos passou. A gente empatou, passou a vitória. Eles podem nos passar no próximo jogo aí. Então, assim, é um campeonato complicado a Série B. A gente teve a felicidade de fazer um ótimo início do campeonato até, né? Essa derrota pro Londrina que eu acho que foi o ponto fora da curva ali que não era um jogo pra gente ter perdido, até pelo volume de jogo. Eu não acho que a gente jogou mal contra o Londrina. Eu acho que a gente foi bem super o Londrina, a bola não entrou. Não fizemos os gols. Contra o Ceará é um jogo que a gente espera ser um jogo difícil. O Ceará é um time que está contratando e está se reforçando. Você vê o Havaí vencer o último jogo. Está ganhando o Lituano. Não sei se o Lituano vai conseguir empatar, mas já está vencendo fora de casa. Contra a Torinha Pote, o Denilson, o Cortez, enfim. A gente já vinha falando isso há algum tempo, que as equipes vão se reforçar quando abrir a janela e as coisas vão ficando mais difíceis. Contra o Ceará acho que a gente também fez um jogo justo. O Ceará foi melhor em alguns momentos. A gente tentou até o final ali empatar, não conseguimos. E hoje é assim. Hoje é uma equipe que veio pra buscar o empate, né? Que é um direito. É uma forma de se buscar a vitória no contra-ataque ou segurar o empate. O ABC veio nessa condição de se fechar bem, né? Se organizar bem defensivamente. A gente criou algumas situações, iniciamos, infelizmente, mais ou menos sem poder contar com o Caio Dantas e com o Henrique ainda chegando, entendendo ainda o nosso modelo de jogo. A gente optou mais vezes pelo Lourenço ali como segundo atacante o meio, né? E com dois volantes. Demos algumas orientações de intervalo, voltamos no segundo tempo. Com 10 minutos a gente resolveu fazer as trocas. Fizemos o Naninho que é o meio e o... E colocamos o... Perdão. Colocamos o Naninho e o... E o... O Ronald. O Ronald foi depois. Colocamos o Naninho de... E o Henrique Almeida, perdão. O Henrique Almeida no neto e o Naninho ali com o meia, tendo um meia clássico ali. Puxamos o Lourenço pra melhorar a construção ali, né? O Lourenço tem essa qualidade de sair de trás, achar passe, enfim. Acho que assim, nós tivemos aí, tivemos os números do jogo, tivemos mais posse de bola, finalizamos mais. Tiveram um chute na direção do gol, que foi o gol. O Londrina não teve nenhum e foi um gol. Quer dizer, são dois jogos. E se jogar dez vezes esse jogo, você ganha nove, entendeu? Ganha oito, né? Nove não ganha oito, porque nós empatamos um e perdemos outro. Então assim, um momento difícil na competição, mas assim, não tem que se achar que tá tudo errado. Estamos terminando o turno hoje com 35 pontos, né? Dentro do G4, depende do que acontecer na rodada. Se fosse o final do campeonato hoje, o torcedor do Vila já tava fazendo festa, a gente já tinha garantido o acesso antes da última rodada. Então assim, a gente olhar pras coisas positivas, corrigir o que a gente acha que tem que corrigir, né? E olhar pra frente, fazer um grande segundo turno de novo, não deixar, procurar não deixar cair o rendimento. A gente falava anteriormente, a gente falava, vai ser setenta e poucos pontos pra subir. A gente comentava, falava, agora normalmente no turno o x baixo começa a pontuar mais e criam dificuldade. Mas enfim, lamentamos o gol que sofreu mais o gol de bola parada, mas aí você tem que entender que a gente começa a fazer as trocas, nosso time vai ficando baixo, já falei anteriormente isso pra vocês também, né? Tiro o Souza, põe o Naninho, que é mais baixo, eu tiro o Neto, põe o Henrique, que é um pouco mais baixo. Já fazendo as trocas, o time vai ficando, vai abaixando a estatura. E aí você corre o risco de, numa bola parada, sofrer o gol. Ou você corre esse risco, ou então você joga o tempo inteiro com os onze mais altos e para não tomar gol de escanteio e para criar menos. Então a gente faz as mudanças que a gente acha que tem que fazer, sabendo dos riscos, infelizmente, a gente tem sido penalizado nesses gols de bola parada. Claudinei, boa noite. E até em cima dessa questão que você falou, que não está tudo errado, e quando a fase era muito boa, as sequências de resultados só positivos, você também falava que não estava tudo certo. Mas as coisas vão dificultando. Já são três jogos seguidos que o Vila sofre gol, dos três últimos jogos, só um gol marcado. Você acredita, sim, que os adversários, eles já meio que sacaram, entenderam a forma de jogar do Vila, embora tivesse uma estrutura um pouco diferente na sua escalação hoje, mas parecida com aquilo que a gente é habituado. Você acredita que, talvez para um futuro próximo, um próximo jogo, não sei, mudanças de peças, até para dar uma descansada na turma, e um ou outro jogador que venha mais desgastado, e também uma mudança de esquema. Pode ser interessante ou ainda não pensa nessa questão? Tudo é estudado, tudo é pensado. A gente analisa, se tiver que ser analisado, agora sim, os adversários podem ver como o Vila joga, podem entender, podem imaginar. A gente está três jogos sem o Caio Dantas, então a gente está falando que é um modelo que ele já conhece. Nós jogamos três jogos sem os dois centroavantes, são os três jogos que a gente não venceu. Então, quer dizer, talvez se a gente tivesse com os dois centroavantes, a gente tivesse vencido. A gente não sabe. Então, assim, os adversários estudam a nossa equipe, mas normalmente, tirando o jogo do Ceará, a gente finaliza mais com o adversário, a gente cria mais chances com o adversário. O jogo ontem não foi assim, hoje foi assim. Então, assim, a gente entender que a gente teve uma mudança, o Caio Dantas saiu, que é um cara que junto com o Neto eles vinham entrosados, criando bastante dificuldade, criando muitas oportunidades. Saíram, não quisemos contar com os dois, por isso que a gente trouxe o Henrique agora, para quando acontecer de novo a gente ter a opção de jogar com os dois novos. Então, assim, a gente falar em mudança de esquema, eu não sei se é isso que fez a diferença, porque, como eu falei, coincidentemente ou não, na hora que a gente perdeu os dois centroavantes ali de ofício, nós tivemos três resultados negativos. Hoje, um empate pelo jeito que foi, a gente sai aliviado de campo, acho que a única equipe em Vigo que tem em casa é o Vila Nova, que não perdeu na Série B. Então, assim, a gente, cada um tem direito de ter a opinião que tem, eu concordo com você que a gente viu momentos melhores na competição e eu sempre falava isso, quando a gente estava indo bem, eu falei, gente, vai ter uma hora, o presidente sempre falou isso, vai ter uma hora que vai perder um jogo, vai perder dois, a gente precisa contar com o torcedor. A gente espera que o torcedor continue confiando, a gente está fazendo o melhor trabalho possível durante a semana e esse jogo, eu acho que você falou de descansar, se fosse para descansar, teria sido hoje, porque agora a gente tem uma semana para o Mão Brunzão Tino que a gente bota todo mundo em forma, mas talvez a próxima vez que a gente tenha uma sequência de três jogos, a gente possa pensar nisso. Só que para pensar em descansar hoje, a gente teria que vir de resultados bons. Se a gente tivesse vencido Londrina, empatado com o Ceará, a gente vem aqui, pô, vamos descansar isso, vamos descansar aquele. Agora, a urgência do resultado nos faz sempre procurar colocar aqueles que a gente acha que estão menores no momento. Ah, sim, a gente passou, a gente é o time que menos sofreu gols, o que mais passou jogos sem sofrer gols, enfim, a gente tem tomado muitos gols de bola parada, mas assim, tem que ver quantos escanteios, a cada quantos escanteios a gente toma um gol, tem time que cada dois, três escanteios toma um gol, a gente às vezes passa doze escanteios, quatro faltas da terra para tomar um gol, acho que não dá para a gente achar que o nosso comportamento defensivo é ruim, com oito gols hoje, foi oitavo, oito gols na competição, acho que nós devemos ter a melhor, não sei se talvez a do Botafogo seja melhor que a nossa no momento, mas com menos jogos, Botafogo do Rio, mas nós devemos ter a melhor defesa contando as três divisões, sendo que a gente já fez jogos a mais que em outras divisões, então, assim, é ter humildade para reconhecer que a gente tem coisa para estudar e para melhorar, como a gente faz sempre, como a gente estudou o ABC, dependendo do seu lanterna, a gente estudou o ABC, a gente analisou o time deles, a gente vai fazer para o Novo Antônio a mesma coisa, que é o time que hoje está liderando, procurar fazer um grande jogo e trazer a vitória. Rodinei, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro, pela primeira vez, a gente viu a torcida vaiar um jogador ao ser substituído, que foi o Neto Pessoa, de novo, que quando pegava na bola, a torcida já perdeu a paciência com ele. No primeiro trimestre do ano, você bancou ele, quando passou também por uma turbulência e conseguiu recuperar o Neto, que iniciou um brasileiro bem e agora está vivendo uma fase aí que não marca gols e a torcida perdeu a paciência. Você volta a bancar o Neto, e como recuperar ele? Porque às vezes a gente tem a impressão que ele está sentindo um pouco essa instabilidade, essa pressão do torcedor. Quando erra o passe, ele já fica um pouco impaciente. Você continua bancando o Neto Pessoa, principalmente agora com a chegada do Henrique Almeida, que joga o segundo jogo e inclusive marca um gol importante? Cara, assim, a gente coloca o que a gente acha que tem de melhor em campo. Eu acho assim, a gente está falando que a gente vem em três jogos sem ganhar. O último jogo, a última vitória nossa foi com uma assistência do Neto, para o Lourenço. Assim, a gente tem que ter equilíbrio, eu acho que o Neto a gente trocou porque achou que tinha que trocar, realmente não vinha fazendo um grande jogo. Agora eu só acho assim, eu acho é pouco inteligente você vai ao teu atleta, você tirar ao teu atleta, vai ao adversário, incomoda o adversário. A gente começar a vai ao nosso atleta, o cara pega uma bola com 10 minutos e derrumpar, você tem que tirar. Você vem aqui, antes de entrar, o cara está aquecendo, já estão xingando. Então assim, eu sempre falo uma coisa assim, o torcedor não tem gostado do Claudinho, tem gostado do Neto, tem gostado do Vila, e para a gente gostar do Vila, a gente tem que incentivar os caras que estão com a camisa do Vila ali. Se eu escolhi o Neto para jogar, é que na minha concepção, com 10 anos como treinador profissional que eu tenho, na minha concepção, o Neto é melhor, não vou botar o pior que eu quero ganhar. Se eu não ganhar, eu vou ser questionado, como estou sendo questionado hoje. Então, acreditaram que a gente está falando nas decisões que a gente está tomando, porque as decisões que a gente está tomando e aqueles que a gente está colocando em campo e esses jogadores que jogaram a maioria dos jogos são quem deu 35 pontos para o Vila até agora. Não adianta a gente achar que o Neto fez dois jogos ruins, então o Vila era para estar 50 pontos se não fosse o Neto. Não, o Neto colaborou, fez gols, deu assistências, como assim, com o Parede, como o Caio Dantas, o Caio Dantas não fez um gol ainda dentro do Oba. Entendeu? Uma hora vai fazer, cara. Os caras treinam, os caras se dedicam. Agora, a fase da equipe às vezes varia, tem oscilação, o atleta também tem oscilação. Se a gente entender que tem que fazer a troca, tem que tirar o Neto em algum momento, a gente vai tirar. A gente vê o trabalho, a gente vê a entrega. Então, a gente tem esse equilíbrio. Não adiantava eu botar o Henrique. O Henrique chegou, o Henrique foi um cara que chegou terça-feira, a gente colocou a disposição para ir para o jogo. O cara que estava na série, ele podia falar assim, não, esse jogo não dá, estou chegando em cima da hora, não conheço ninguém. Ele não sabe o nome dos caras direito, ele está conhecendo o grupo agora. Então, assim, futebol não tem uma varinha de condom, o Henrique chegou, ele estava na América, vamos botar o Henrique, tiro o Neto, que vai dar tudo certo. O cara não conhece ninguém, tem que fazer o facão, em que momento ele tem que fazer isso. A gente viajou, ele viajou, nós chegamos, fizemos um treino de bola parada ontem e fomos para o jogo. Então, você tem que ser muito otimista, achar que sem treinar, a gente vai ter um resultado melhor trocando toda a equipe sem poder treinar do que a gente tem com a equipe que jogou no último jogo quarta-feira e fez um bom jogo. Então, a gente mudou o mínimo possível até para não ter tempo de treinar e agora a gente vai entendendo melhor o Henrique Almeida, vai entendendo melhor o Gustavo Maia que está chegando, o que os jogadores podem acrescentar para a gente e aí no momento que a gente tiver que trocar, a gente vai trocar. Pode até dizer assim, eu vou sempre escalar o time que eu acho que vai ganhar, eu nunca vou escalar o time para perder ou para empatar. Você falou bastante aí dos gols, que o Vila vem sofrendo de bola parada. Agora, do outro lado, no ataque, a gente vê sempre o Lourenço nas cobranças. É falta ali de um pé esquerdo para alguém dividir com ele, teria mais alguém para fazer essa cobrança e o que eu vejo muito também hoje é muita cobrança no primeiro pau, tanto com o Vila Sofre também como o Vila Bat também e outros times muitos. Hoje é a melhor jogada? Então, a jogada de primeiro pau é assim, se você acertar a bola na altura certa, não tem que um jogador furar o outro no primeiro pau, né? O adversário está sempre atrás do seu jogador, então nós temos um problema. O Donato quer muito alto. Se a bola for na altura certa para o Donato, ninguém vai ganhar aquela bola do Donato no primeiro pau. Então a gente trabalha a bola fechada no primeiro pau o Doutor, a gente está trabalhando aberta. Você falou, não, temos o Gelato, que é um jogador canhoto, mas que não tem essa batida tão qualificada ainda na bola, um jogador que está em formação, que está evoluindo. E temos o Souza, que hoje tinha o Souza canhoto, que é um cara que vai para a área que tem um cabeceio bom e o Neto, que é canhoto, mas também vai para a área cabecear. Então a gente tem usado o Lourenço, como o Lourenço joga às vezes ao parede. Hoje a gente colocou o Diego Renan no campo, que é um cara que tem essa batida boa e bate ambidestro, tanto com a direita quanto com a esquerda. Mas o cara vem do banco, às vezes já entra, o parede já está batendo, continua o parede cobrando alguns canteios ali. Enfim, a gente treina bastante, a bola parada tanto foi o que a gente treinou, que deu para treinar ontem. A gente trabalha bastante essas situações. Mas assim, tem o mérito do adversário, tem coisas que a gente tem que corrigir. Essa bola aberta, se essa bola é desviada, o cara que recebe tem que estar impedido. A gente tem que sair na direção da bola para quando desviar, esse cara que recebeu a bola tem que estar impedido. Não podemos ter ninguém dando condição para esse jogador que recebeu a bola desviada. Então é coisa que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Só que essa semana a gente praticamente não trabalhou. Usar um pouquinho de bola parada para os caras bem cansados ainda ontem. Agora é trabalhar para corrigir, para não acontecer mais isso. Mas assim, a gente está sofrendo, sofreu só um gol com bola em movimento. Que foi o gol do esporte do Wagner Love. Quer dizer, ah, o gol de bola parada é falha? Mas tá bom, se a gente não tivesse tomado nenhum gol de bola parada toda hora que a gente estivesse sentando o cara cara com o goleiro fazendo o gol, quantas defesas o Denis fez hoje no jogo? Entendeu? Então é isso que a gente tem que levar. A gente quer ganhar sempre. Poxa, eu mais do que ninguém quero ganhar sempre. Mas a gente tem que entender assim, nosso time está muito bom defensivamente e aí temos que tentar corrigir a bola parada e entender que o adversário também vai ter o Matheus Anjos que bate bem na bola, vai ter o Bressan que bate bem na bola, vai ter jogadores altos que atacam bem a bola. Mas a gente tem que trabalhar assim para não acontecer. Porque é duro, né? Você trabalhar, trabalhar. E aquela peculiaridade que eu te falei da questão da estatura. A gente, a gente estava indo bem na bola parada. Se tiveram alguns canteiros a gente está tirando bem. Só que aí a gente vai baixando a estatura do time, né? O Souza é um cara que cabeceia muito bem. Você põe o Ananinho que é um cara que vai fazer o bloqueio. Aí você tem que tirar um cara do bloqueio que é gelado para vir cabecear. Aí você começa a mexer muito na estrutura da bola parada que é uma coisa que é repetida com aquela estrutura para não, né? Às vezes você tem o Souza no banco e o Igor são jogadores altos que a gente tem para entrar. Agora os outros que a gente tem no banco geralmente são de baixa estatura. Claudinei, boa noite. Você falou agora um pouco sobre corrigir, né? Fazendo uma análise do primeiro e já projetando o segundo turno o que é que precisa corrigir? Passa pelo elenco ou em peças que podem mudar aí para esse segundo turno? Então, cara, a gente não tem tanto recurso para competir em contratação. Eu já tenho falado isso para vocês, né? Com esse negócio com essa questão de janela a gente vê os jogadores a gente sabe quem vai ajudar a gente vai atrás do atleta oferece o valor X e o cara vem e oferece 3X. Ah, se vai pagar ou não sei. Às vezes é um clube que tem as ligas que estão acontecendo tem time e o Vila recebe o valor tem de pensar quatro vezes o meu valor o Havaí recebe 90 e poucos milhões da liga. Então, assim, é uma diferença muito grande. É o início da liga o Vila se tiver para a Série A vai poder ter um recurso maior ali da liga mas hoje é uma diferença muito grande. Então, a gente não adianta a gente o Poveda todo mundo queria o Poveda o Havaí contratou o Poveda é a segunda ordem eles contrataram o Poveda o Havaí contratou o Havaí o Havaí a gente não consegue trazer o valor desse padrão pelo salário alto mas temos o nosso nível salarial que a gente consegue pagar. Então, a gente tem que trabalhar bem esse time que está aqui e corrigir os defeitos eu acho que no primeiro turno para o segundo a gente tem que melhorar talvez as mecanismos de construção quando pegar um time que nem o ABC hoje que veio com o bloco baixo porque a gente não tem um 9 tão alto isso é uma coisa que talvez a gente pudesse ter no elenco talvez a gente possa buscar até um 9 com estatura maior que quando a gente tem no final a gente botou o Donato lá finalzinho do jogo emergencialmente a gente já tem trabalhado de os últimos 3 minutos o resultado não está adverso a gente põe o Donato lá a gente tem um cara alto para a gente cruzar a bola e escorar para alguém fazer o gol então talvez a gente tenha que ir atrás do jogador fazer esse momento para os jogos em casa a gente tem um 9 que dispute mais essa bola aérea nossos 9 não são tão altos apesar de cabecearem bem então a gente vai buscar essas evoluções em termos de mecanismo de construção de qualificar a construção do jogo criar mais situações de chegar na profundidade chegar na linha de fundo para cruzar é coisa que a gente vinha trabalhando e que a gente tem que continuar trabalhando para melhorar porque cada vez mais os times segundo turno cada jogo é a vida de todo mundo isso que a gente viu do ABC que o cara vinha para se defender porque um ponto para eles é importantíssimo eles estão brigando no bloco de baixo a gente que está em cima já está dando a vida imagina os caras que vêm brigando para não cair então a gente tem que entender que isso vai acontecer e tem que trabalhar mecanismos às vezes como a gente falou troca de jogador a gente botar um jogador dependendo do jogo botar um jogador mais qualificado que tenha uma série de bola mais qualificada que tenha um passe melhor aí a gente tem que analisar a característica de jogadores para a gente tentar sempre ser bem bem assertivo no último terço do campo ô Claudinei dos primeiros colocados segundo turno quem perder pontos para equipes que estão na parte de baixo da tabela não sobe? ah Alberto eu acho que não acho assim vamos dizer a gente perder um ponto aqui do ABC e ganhar do Horizontino é melhor do que a gente ganhar do ABC e perder do Horizontino então vai ser importante os confrontos direitos agora e procurar ser um mandante efetivo a gente fez uma campanha por percentual bom que hipoteticamente a gente ganha todos os nossos jogos em casa é outro detalhe que a gente tem que pensar o Vila fez 35 pontos jogando 10 jogos fora e 9 em casa nós jogamos um jogo a menos em casa do que fora de casa a gente tem 10 jogos no Obo teoricamente se a gente ganhar os 10 jogos em casa a gente faz 60 faz 30 pontos vamos a 65 é isso né aí tem que buscar alguns jogos uns pontinhos fora a gente tem grande chance de acesso agora não vai ganhar todos aqui possivelmente tomara que ganhemos mas é difícil e também fora de casa a gente vai buscar a vitória porque a gente é uma equipe que joga bem fora de casa também não é uma equipe que vai fora de casa só para se defender então assim eu acho que os confrontos são importantes a gente tem uma tabela difícil no começo a gente vai ter no Horizontino a gente vai ter esporte a gente vai ter Juventude Havaí Mirassol essa série é muito difícil essa sequência de jogos é muito difícil para a gente então a gente tem que sair bem nessa série procurar pontuar o máximo possível e depois a gente vai ver como é que o campeonato se desenha muito bem muito obrigado valeu